Vamos começar mais um serviço de descarbonização em uma Hilux, mas este foi atacado pelo maníaco do silicone, olha aqui milionário, olha aqui, senhoras e senhores, existem essas peças para serem trocadas, retentores de cano de bico e retentor de bico, aí eu não sei o porquê a pessoa não troca e enche de silicone, fizeram um serviço de bico nessa caminhonete, olha o retentor na mão do milionário aqui que a gente vai colocar, olha aqui, original, certo? A gente vai tirar essa tampa, vai trocar a tampa milionário, vamos trocar essa tampa, descarbonizar e mexer em outros fatores aqui, foi mexido em bico há algum tempo atrás e continua com vazamento, a pessoa que mexeu no bico não trocou o retentor e meteu o silicone, olha aí, agora para tirar esse bico daí senhoras e senhores, o milionário ali cavucando o silicone e passou o silicone em todos os, travou o conector, e depois como é que encaixa novamente se ele vai estar cheio de silicone, é capaz de quebrar um chicote por causa do silicone, tentar limpar e você vai encaixar, aí senhores, depois que a gente faz isso que vai, não terá, vocês vão ver, olha bem essa tampa aqui agora, antes, peça atenção nessa tampa, e vocês verão, depois, como essa tampa vai voltar para cá com o retentor, vocês vão ver, olha lá, e o interessante milionário, olha lá, passou silicone ali e não parou de vazar, olha olha lá, não adiantou muito passar silicone, senhoras e senhores, o ideal é fazer o serviço com retentor, com junta, o cliente, vocês não estão nem sabendo, eu não vou dizer para vocês que foi o cliente que mandou fazer isso, tá, às vezes o cliente nem sabia que existia essas peças que o milionário acabou de mostrar aqui, às vezes o cliente nem sabia, portanto, senhoras e senhores, tem que ser feito o serviço correto, descarbonização agora, e a canete quando ia falhando, ele já foi devidamente avisado, olha lá o milionário tirando o silicone, olha lá, ele foi devidamente avisado que o correto aqui é a gente tentar colocar, é, 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 levar esse vínculo para o teste ou na pessoa que fez lá, ele dá uma olhada, já vai estar fora mesmo, refazer esse teste dos bicos para ver se tem algo errado para não perder essa mão de obra e coloca e vai e coloca o bico e tira novamente, aí vocês estão percebendo aqui, ó, o milionário já conseguiu tirar esse conector aqui, já conseguiu tirar aquele conector ali e aquele lá, esse aqui tá agarrado no silicone aí, ó, vai lá, aí a gente tem que tirar bem devagarzinho porque esse conector aqui, senhoras e senhores, senhoras e senhores, essa peça aqui faz parte do chicote central da caminhonete, o chicote do motor, se quebra o conector desse aqui, meu Deus do céu, ih, quebrou aqui? Não, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Então, senhoras e senhores, é complicado, mas vamos agarrar na orelha, com muita cautela, ele mesmo, o mestre 4x4, milionário, Mr. Hilux, o Mr. 4x4, Mr. Amarok ali, milionário, aí o que acontece? Vocês estão vendo, olha lá, olha lá a dificuldade para tirar o plug em tempo real, olha ali, olha ali, senhoras e senhores, ó, tá destravado e não sai, ó, mexe o bico aqui, mano, deixa eu ver, milionário, olha lá, mexe o bico, senhoras e senhores, olha lá, olha o bico balançando, ó, não pode passar silicone nesses lugares, não pode, pegamos agora do Hilux, vamos, vamos voltar ela na originalidade, eu quero que vocês percebam tudo isso aqui, essa parte de cima do motor, vai trocar esse reservatório também, mexeram no radiador, mas não acredito, é, o radiador é novo, eu tenho certeza que o cliente também não sabe disso, senhoras e senhores, trocaram o radiador e olha o reservatório como deixou, essa sujeira do reservatório já passou para o radiador novo, tá, na troca de água, essa sujeira aqui já contaminou o radiador, claro, foi uma contaminação leve devido ao pouco tempo que tá aqui, eu imagino, mas, enfim, vamos ter que fazer assim, trocar o reservatório, olha pro reservatório, olha assim, nossa, não acredito que não trocaram isso, gente, na revisão, como é que vê o nível aqui, senhoras e senhores, como é que vê o nível aqui, como é que você vai saber se tá baixando água, dentro de outros fatores, você tem que trocar o reservatório para ter controle da água, para você ter controle, você tem que saber o nível, como que você vê o nível nisso aqui, gente, você não sabe se o nível tá aqui, se tá aqui, se tá ali, se tá lá, tá degradê, ó, aqui tá claro, aqui tá escuro, aqui tá marromeno, aqui tá claro, aqui tá mais claro e aqui tá clarinho, não pode, gente, não pode, você tem que fazer o serviço certo, não é condenar nem peça a menos, nem peça a mais, condena as peças certas, as peças que precisam ser condenadas para entregar um serviço de qualidade, é assim que funciona, você não pode fazer serviço, o cliente, ele, primeiro, o cliente, a gente autorizou aqui o que a gente mostrou para o cliente que ele autorizou, mais um problema ali ó, vazamento na tampa ali ó, na junta, então vocês estão vendo aqui, hein Milano, tem vazamento no comando também? É, eu vou tirar aqui para ver a tampa para ver se é no comando ou é só na tampa de válvula. Olha lá, parece que faz menos no comando, pode ser só na junta, pode ser no retentor, se não for original, vai, 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 tem problema mesmo, enfim, o milionário ainda não tirou aquele conector, senhores e senhores, porque ele tá tirando para não quebrar o conector, olha lá, desde a hora que eu comecei essa introdução do vídeo aqui, o milionário tá agarrado na orelha ali do do conector ali e tá tentando tirar da melhor maneira possível e aí você manda esse vídeo para o cliente assistir, aí ele deve mandar para o rapaz que fez o serviço dos bicos, aí o cara lá vai achar que eu tô queimando o serviço dele, eu não conheço, não sei quem é e não vou falar o nome de ninguém, mas amigão, se você tiver assistindo esse vídeo, não se queime cara, não fique queimado, a gente não tá te queimando, a gente tá te dando uma dica, beleza? Tá te dando uma dica, errar é humano, eu tenho certeza que você não fez isso aqui de má vontade, você não fez isso aqui de má vontade, certo? Eu falei maníaco do silicone para fazer graça no vídeo, mas você não fez de má vontade, você fez com uma boa vontade de tentar ajudar o cliente, mas às vezes você ajudar o cliente é trocar as peças necessárias, para que ele não tenha duas despesas, Deus o livre se quebra o conector desse aí, porque tá grudado no silicone, e agora? Você não ajudou o cliente, entendeu? Rapaz, tá agarrado o trem aí, melhor, né? Então o silicone dentro, olha lá, senhoras e senhores. É, eu acho que ele passou e põe o conector. Não tô queimando serviço de ninguém, só tô dando uma dica de ouro aqui, se o cara foi inteligente, não foi inteligente, tiver humildade, ele vai pegar a dica e vai ficar tranquilão, vai aprender e vai, esses retentores, tanto os de cima, quanto os laterais, ele tem para vender, vai ser colocado novo e vocês vão acompanhar serviço aqui em tempo real, em tempo real não, vão acompanhar, acompanhar o serviço nos vídeos desta caminhonete. Show de bola, senhoras e senhores, vamos deixar o milionário terminar ali, assim que ele tirar o bico, a gente retorna com o milionário aqui. Aleluia, 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 aleluia! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão? Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinob do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, vocês viram a luta hercúlea do milionário para arrancar aquele conector ali. Mais um milionário agarrado na orelha, incansável e rancor. Agora vamos começar a desmontagem em si. Porque só na introdução do vídeo foi mais de oito minutos ele tentando, senhoras e senhores. Um serviço que era para fazer em três segundos, clique! Em três segundos, um segundo, clique! Gastou-se ali uns vinte minutos pelo menos. Mas não tem problema, já está agarrado na orelha, já estão fazendo serviço e isso é só para ilustrar o quanto que prejudica o cliente futuramente. Tem que fazer o serviço corretamente. E mais! Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Sabe aquele negócio assim, aquela imagem? Ache o erro? Eu vou mostrar para vocês. Eu quero saber se tem alguém atento nesse canal para me mostrar. Ache o erro? Eu não sei se eu falo o erro agora ou falo no final do vídeo. Vou falar no final do vídeo, mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês. E assim, querem dizer que eu quero fazer essa gincana? Ache o erro? Certamente que sim! Vamos começar a desmontagem propriamente dita. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem aqui. E eu quero dizer, ache o erro. E eu vou falar o erro no final. No final do vídeo eu mostro o erro. o erro. Entendeu? Eu vou falar agora, milionário. Porque se eu não falar agora, como é que nós vamos falar? Se agora estiver montado, né? Vai ter que circular agora e depois circular depois. Exatamente. Se eu não falar agora, vocês vão entender. Mas vai achando aí. Eu vou falar daqui a pouco, senão vocês não vão entender também, não. Gente, eu não estou tirando onda com o nosso amigo lá. O problema é que os caras são muito doloridos. Dolor de nada, é orgulho, né? É orgulho. E fica depois de mimimi. Mas não tem nada a ver. Só se o erro tá aqui, ó. Já percebeu o erro? Já achou o erro? Vou dar mais um... Vou dar um zoom no erro. Um zoom não. Vou dar um close lá. Vamos lá, senhora. Vai lá, milionário. Mostra lá, chapinha. Olha lá. Tá vendo essa chapinha? Tá frouxa. Tá frouxa, para frouxa. Para frouxa essa chapinha ali. Essa chapinha é bem aqui, ó. Aqui, ó. Essa chapinha vai bem aqui pra segurar o para... Olha lá. A menina vai mostrar pra vocês. Olha lá. Olha aqui. Vai aqui. E ela segura o chicote ali, ó. Ela vem esse... Coisa aqui, para segurar o chicote aqui, ó. Ela só vai pra lá. Olha lá. Entendeu? Tá vendo? O suporte do chicote que vai aqui na frente, colocaram lá e não apertaram. Olha lá. Aí o sensor vai aqui, aí passa o outro aqui. Vai se encaixando. E vai se encaixando. Vocês lembram, quando eu já falei pra vocês, que a gente aqui... Qual que é a nossa forma de trabalhar? A gente devolve o veículo à sua originalidade. Se o veículo é original, imaculado, nunca foi mexido, a gente vai montar ele do mesmo jeito. Se o veículo já foi mexido e tem algum... Alguma... Algum erro de montagem, a gente vai deixar ele original. Nós não vamos colocar a chapinha de volta lá. Ah, vamos colocar lá porque... Desmontei e tava lá. Não. A gente vai colocar ela certa aqui. Nada... Vou repetir, porque... Meu amigão, ô bubista, você assiste aí, meu amigo? Só aprende, pô. Na boa, na boa. Próximo churrasco, você vem aí. Entendeu? Tamo junto. Então, agora vamos fazer remoção da tampa, dos bicos, do cano, descabonizar, trocar tudo isso aqui, reservatório. Vamos fazer essa revisão na parte de cima do motor aqui, pra gente deixar, devolver essa... Essa... Railux aqui, no seu esplendor de funcionamento desse motor. Beleza? Então é isso aí, senhores e senhores. O melhorar tá agarrado na orelha aqui. O que foi aí no horário? Muito silicone. Tem mais silicone aí? A chave nem entra direito, tanto silicone. Bom dia, tá bom? Vai lá. Nossa, Deus. Tá bom? Olha lá. Tudo isso? É, senhores e senhores, vamos, 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 daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta e resolve isso aqui pra vocês. Como eu falei, presta atenção no começo aqui e no final do vídeo, quando a gente for encerrar, ouvindo a melodia desse motor depois do serviço. Beleza? Não, dá pra ouvir a melodia porque o intercooler vai estar em cima. Então, depois que a gente vai pro outro serviço, vocês olham. Show de bola? S10 Flex Motor Ecotec 4x4. Excelente caminhonete pra ser comprada. E como vocês sabem aqui no BDA 4x4, aqui na Águia Automecânica, o cliente pode acompanhar um serviço aqui do lado. E o Tom já é amigo nosso, ele trabalha na Empasa, na usina de álcool, ele já vem de manhã, já toma café com a gente, já fica aí agarrado na orelha, olha aí. Não é não, Tom? Conheceu a gente pelo canal Ed Sinop, já, a caminhonete dele já fez vídeo, alguns vídeos. Essa caminhonete sua aqui, ela fez um vídeo de final de ano, da viagem de férias, revisão de férias, nessa caminhonete. Clique aqui, ó, que você vai ver o vídeo da revisão de férias dessa caminhonete. E aí o Tom tá fazendo troca de óleo hoje aqui. E aí o pessoal tá perguntando pra mim, Tom, a média de uma caminhonete flex, nesse caso aqui uma S10, a média na estrada. Me fala o que você acabou de falar. A 100 por hora faz quanto no álcool, no álcool, no etanol? No etanol, você anda na 100 por hora, na BR você vai ter a média aí de 8, 9, 1 litro. Dentro da cidade é 7 a média, né? 7, 7 litro. E ela na gasolina, você, na rodovia, você vai ter uma média aí de 10, 11 quilômetros no litro, na gasolina. Quando você passar 100, acima de 120, aí você vai ter uma média de 8, 9 quilômetros por litro. É uma média boa, né? Boa, ótima, ótima. Ótima, legal. Então, pra mim, é um excelente carro. Essa caminhonete sua, ela tem 207 cavalos, não é isso? Esse motor Ecotec 2.5. O que você acha do desempenho dele? É um desempenho bom. Outra passagem, você sente seguro pra fazer? Segura. Outra passagem segura, arrancada muito precisa. Velocidade final, tranquilo. Boa, boa mesmo. Eu achei muito legal. Aqui, senhoras e senhores, palavra do dono aqui, ó. Dono, o Tonho aqui, é amigo nosso, é da família, como ele falou. Ele conheceu a gente pelo canal, já fez alguns serviços na Hilux que ele tinha. Aí depois passou pra esse S10 aqui e tá aí fazendo aí, garrado na orelha. Então, fazendo troca de óleo aqui, junto. Como eu tô fazendo uma revisão de Hilux ali, tem a do Tonho aqui. Eu falei, vamos registrar esse momento. O pessoal tá perguntando sobre desempenho e consumo de caminhete flex. Tá aqui, melhorou bastante, senhoras e senhores. Essa Ecotec da S10 Ecotec aqui, melhorou bastante. Tanto o desempenho quanto a economia. Então, hoje em dia, com o valor que tá o etanol, eu acredito que tá compensando em muito a caminhete flex, né? Com certeza, com certeza o etanol. E porque uma caminhete dessa aqui, ela é 40 mil a menos que uma equivalente a diesel, né? Muito confortável, segura, segura nas curvas. Segura nas curvas, né? Muito segura nas curvas, é um carro muito bom. Senhoras e senhores, o Tonho, vocês podem ver, colocou pneu na caminhonete, fazia revisão na guia automecânica, então fica segura nas curvas, não tem jeito, né Tonho? Isso, tem que... Porque você viajar com o carro desse aqui, ele não precisa ser só novo. Você tem que ter uma manutenção boa, uma oficina de qualidade. Essa do Netão, nós achamos daquela internet, né? Nós acessamos lá, encontrou o Netão, então nós vêm verificar o trabalho dele, conhecemos pessoalmente. Gostamos e já estamos aqui há quase três anos com ele. Três anos já, senhoras e senhores. Segunda caminhonete já. A oficina em geral tá de parabéns pro pessoal todo mundo, então a minha revisão, não só esse carro aqui, mas outros que virão, vai ser com o Netão. Aí, senhoras e senhores, esse é o Tonho, tá vendo? Show de bola, Tonho. Eu recomendo pras outras pessoas que ainda não conhecem, entra lá no YouTube, procura o Netão, aiga, é... VDA 4.4? 4.4, né? Uhum. E venha fazer uma visita pra ele. Não interessa onde você tá. Qualquer estado pode vir, que ele vai te atender, 100% de serviço garantido, nota 10. Isso é, senhores. Tô de bola, Antônio. Ele tava meio assim, não, eu vou falar, então agora virou um apresentador. Filmo Santos. Antônio Filmo Santos. A gente não palestra muito, né? Quando você sempre faz uma palestra, a gente fica mais... Articulado, né? A articulação é menor, né? Mas tá aí, pessoal. Nota 10 do Netão, não tenha medo. É garantido, viu? Show de bola. Do ladinho aqui, ó, da BR, 163. Então não tem erro. Não tem erro, tamo de moto. Sinop. Sinop na cabeça. Capital do Nortão. Show de bola, Antônio. Você sabia que é quase que um erro passar orçamento de revisão por telefone? Você sabia disso? Sabe por quê? Veja o serviço dessa Hilux. Foi feito revisão em bico. Se o cliente ligasse por telefone aqui e falasse de revisão, que precisa revisar os bicos. Seria passado pra ele limpeza de tanque, descarbonização, todos os olhos, vidro do motor, como vocês acompanharam. E aqui, vocês estão vendo que foi feito revisão de bico e não foi descarbonizado. Se ele liga aqui por telefone e faz orçamento e liga outra oficina, vai dar bem mais barato. Mas olha isso aqui. e olha o nível de carbonização aqui dentro. Ó. Então, seria colocado um orçamento. Serviço de descarbonização, limpeza de tanque, de todo o pacote, aquilo que engloba uma descarbonização. olha... esse... Olha isso aqui. Não. Olha a altura isso aqui. Então, o ideal é você levar um veículo na sua oficina de confiança, fazer orçamento e decidir o que você quer pro seu veículo. Olha o vazamento aqui nesse coletor de tubagem. Nesse coletor de tubagem não, na tubagem do escapamento, da admissão. Essa peça vai ser trocada. Tem que ser trocada. Esse vazamento aqui condena a peça. Não tem jeito. Tem que ser trocada. Mas de qualquer maneira, se eu mostrasse pra vocês antes e depois do protocolar, vocês veriam como essa peça voltaria pro veículo. Não tem jeito. Aqui. Vamos trocar agora. Vai descarbonar. Essas peças aqui, essas aqui, ó. Cano de bico. Olha como cano de bico... Olha o cano de bico de um serviço de bico, senhoras e senhores. Silicone aqui. Vocês viram no começo? Cano de bico foi tirado. E se tiver sujeira encrustada no cano do bico aqui, você vai dar a partida, essa sujeira vai pra dentro do... do bico novo que acabou de revisar. A caminheta tá falhando, talvez tenha até isso. Tem uma sujeira de bico que passou pra dentro do bico. Tem que tirar o bico fora. O protocolo, senhoras e senhores, é trocar cano de bico quando mexe o bico. Mas às vezes não tem disponível, você tira fora, deixa de molho no óleo dízio, assopra bem, coloca um material que faça... que dissolva a sujeira dentro e coloca novamente. Beleza? Então agora, essa peça será trocada, essas peças serão reaproveitadas e vocês verão a diferença depois do ano e depois do protocolo águia que essas peças serão aproveitadas. Beleza? Fica a dica aí, senhoras e senhores. Fica a dica. Orçamento por telefone é complicado porque você não mede exatamente o que vai ser feito e sem falar que é impossível comparar mão de obra, né? Este é o protocolo águia de descarbonização. Nesta Hilux, os componentes que iremos reutilizar são estes aqui. A EGR, o borboleta, uma conexão, o tubo, os canos de bico. Olha a diferença, senhores e senhores. Nos canos de bico aqui. Fizemos a remoção do excesso de silicone, lavamos o cano de bico, assoprou, deixou de molho no... Olha o diesel. Olha essa aqui. Lembra como que estava preto de ferrugem aqui? Então olha lá agora. Olha essa conexão. parece nova, hein? O coletor, a peça maior, vai chegar... Daqui uns dois dias chega nova, semi-nova. Não tem como, vai ter que trocar ela. Então a gente faz dessa maneira o serviço aqui, vocês estão vendo? É por isso... Vou falar pra vocês, é por isso que até é difícil a gente falar pra vocês orçamento, cara. Se o cliente ligar pra gente, ah, preciso mexer em bico, a gente vai oferecer serviço aqui pra ele. Aí ele liga em outro lugar, em qualquer, como vocês viram aí, e fica menos da metade. Serviço, mão de obra, não se compara. Você tem que escolher o que você quer pra sua camionete. Você quer um serviço qualquer, tá vendo? Funciona, chegou rodando aí, falhando. Ou você quer devolução do estado original dela. Ou você quer o protocolo agro. Beleza? Olha o milionário aqui agarrado na orelha. Olha lá, olha a higienização, olha a meticulosidade, o cuidado, o detalhamento que ele tá fazendo ali onde vai ser colocada a junta nova. Olha o reservatório novo aqui. Já tá no lugar. Aditivo, novo, pronto pra uso, sem água. Senhoras e senhores, eu aconselho vocês pararem de usar água. Para de usar água. água agride demais esses motores modernos com cabeçol de alumínio, radiador de alumínio, alguns já estão vindo com bloco de alumínio, então o ideal é o aditivo pronto pra uso. Não corra risco algum. Beleza? Então tá aqui, estamos fazendo serviço. É isso que a gente entrega. Por isso que mão de obra e serviço não tem como comparar. Uma troca de... Existem trocas de bicos e trocas de bico no protocolo Águia. Falando em protocolo Águia, olha a garbosa bedetificada. Essa caminhonete, vocês conhecem a história dela. Tem o vídeo completinho da reforma dessa caminhonete aí. Linda, né, senhoras e senhores? Linda, né? E ali, olha lá agora. Protocolo Águia. Caiaba Amortecedores. Lubrificantes Repsol. Ali vai o Vardal. E lá é MG Freios. Tem mais um espaço ali pra patrocínio ali, ó. Ali tem o espaço pra patrocínio e tem mais um espaço ali, ó. Beleza? Aqui nós tem jabá ainda. Aqui nós tem jabá. Não tem problema. Qualquer dessas peças que estão na parede aí, pode comprar que tem qualidade. Tem qualidade essas peças aí que estão na parede. Beleza? É isso aí, senhoras e senhores. Vamos seguir aqui. Partimos para a montagem. Olha aqui o sistema de admissão agora. Como está? Coletor, falei pra vocês, foi trocado. Ali tá o sistema de admissão. Os canos de bico. Fez um talento aqui. Vou até cobrir certinho, olha lá. Fez um talento aqui na parte de válvulas, de comando. Alojamento do filtro de ar higienizado. Filtros limpos. Olha lá. Então tá aqui, senhoras e senhores. Fazendo essa montagem aqui. Vamos. Vamos agarrar na orelha, senhoras e senhores. Bico, já chegou, milionário? Não? Ainda não, né? Olha aqui o intercooler. Lavado, higienizado, olha aí. Pronto pra voltar pra caminhonete. Esse é o nosso padrão de serviço. Sensacional, senhoras e senhores. Nesse serviço que vocês estão acompanhando, no vídeo agora, foi feito, segundo o cliente, um serviço de bico. Falei durante o vídeo, certo? Pelo sim, pelo não, mandamos o Yosimar e os quatro bicos estão ruins. Os quatro bicos estão ruins. O milionário trocou o filtro de combustível e o filtro estava sujo. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a remoção do filtro pra limpeza do tanque. Aliás, o Fildan removeu o tanque pra limpar o tanque. Por quê? Justamente pelo fato de que quando você faz serviço de bico, tem que limpar, tem que fazer a limpeza do tanque, tanque, seus senhores. Certo? Tem que fazer a limpeza do tanque. Começou a remoção do tanque ali agora e daqui a pouco a gente confere como é que vai estar esse tanque por baixo, por dentro. A pergunta que fica e outra coisa, limpeza de tanque é igual lavagem de prato. Você lavou um prato agora, um prato e um talher que agora você levou ali, cortou um bife em cima e já sujou. Não, acabei de lavar. Não, já sujou. Não tem jeito. A mesma coisa é o tanque. Se você limpar esse tanque hoje aqui e amanhã o cliente sair daqui abastendo um posto suspeito e colocar óleo combustível já contaminou. Limpeza de tanque não tem quilometragem, não tem quilometragem. Se eu não me engano aconteceu conosco uma vez sim. O cliente lavou um tanque e tipo em pouco acho que tem até vídeo no canal. Eu acho que tem vídeo no canal sobre isso. Quem é das antigas me relembra e fala nos comentários aí. E tem até vídeo no canal que fez a limpeza do tanque pouco, acho que menos de um mês para o dia depois teve que limpar de novo descontaminado. Beleza? Não vou falar segundo o cliente ele mandou fazer o limpeza de bico e o rapaz lá do bico fez limpeza de tanque. Pode ter feito e pode ir na sequência da bacia novamente com óleo contaminado e estragou os bicos. Agora vamos tirar de novo o tanque e vamos ver isso aí. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai olhar o tanque lá a sujeira interna desse tanque aí. como é que é melhorado? Repete aí. Cara, foi uma trava foi uma trava certa e a outra errada virada para baixo. Nem travou direito para entrar e não sei como é que ele quebrou. Senhoras e senhores o melhorado fez essa observação aqui da trava. A gente não está queimando serviço de ninguém. Eu estou mostrando que está errada. Olha a trava como é que está torta aí. Olha aí. Vocês estão vendo? Tem uma cavinha a hora que eu tirar aqui eu vou mostrar a cabinha virada para cima. Exatamente. Ela encaixa. Olha como é que essa trava aqui acaba essa peça verde olha. Olha lá como é que ela está forçando. E olha aqui. Então, nós vamos tirar fora disso e vamos ver a diferença depois como é que ele coloca. E olha o fio o tanque aí. O tanque não foi limpo por fora eu acho. Lavaram só por dentro que se a trava está virada em algum momento tiraram esse tanque. Não é mesmo? Em algum momento esse tanque foi tirado. Esse aqui vai ser um vídeo que vai ter um monte de zebas se defendendo. Porque o zeba ele tem um pacto de união entre eles eles ficam se defendendo. E aí você vai ver que vai ter um monte de zebas se defendendo. É que você fica queimando o serviço dos outros. O que? Vou repetir. Nós não estamos queimando o serviço de ninguém. A gente vai ensinar como é que faz para você aprender. Em vez de você ter seu orgulho ferido e não aprender e achar que eu estou queimando o serviço dos outros. Assim como nós já tivemos humildade na vida quando a gente erra você precisa até agora. então não é queimagem de ninguém. Então vamos mostrar que é visível que está torta a trava. Olha aí. Vamos desmontar e montar certo. Beleza, senhores? Vamos agora. Olha como é que o tanque saiu. Depois vocês percebam e façam o comparativo como é que ele volta. Depois de uma luta para tirar aquela trava que estava montada para o lado virado. Olha aqui o milionário tirando o tanque. olha a sujeira. Olha onde é só. Olha o lodo. Olha a burra. Olha a burra. Parece um lodo. Olha a burra se formando. olha lá no fundo. Olha lá. Será que foi lavado? A sujeira está pouca mas está feia, né? Está grudada. Grudada. Está uma coisa. Um lodo. Vê nessa parte mais escura aqui nas paredes, olha. É um lodo. vai passar a mão ali e você vai soltar, olha. Isso aqui sai tudo, olha. Bateu a água, sai. Então vamos lavar. Isso aqui vem lavado e vamos dar aquele talento. Bom, senhoras e senhores, por isso e aquilo que eu falei durante o vídeo. Não adianta falar assim ah, o tanque foi lavado. E se foi abastecido com óleo diesel contaminado e foi esse óleo que estragou os bicos como aconteceu novamente aqui. Então todas as vezes que vai ser visto de bico tem que ser lavado o tanque. Tem que ser. Tem que ser lavado o tanque. O tanque está aqui na sala de justiça e aquela pré-lavagem externa foi executada para a gente tirar o módulo ali do pescador para não sujar o tanque com essa areia que estava fora. Essa lama externa. Agora a pré-lavagem tirou. Vai fazer o acabamento do tanque aqui. Vai fazer a lavagem do módulo do pescador certo e vamos montar novamente. O Cleio também comentou dessa boia. Ele falou que trocou mas não prestou. Eu vou tirar essa boia fora aqui e vou colocar uma da DS aí. Já vi a marca ali mas não vou falar se é boa nem se é ruim. Aí eu falei que já tive problema com essa marca aí já. Já tive problema com essa marca aí. Então tem que falar que marca é. Olha não está marcando não está marcando não está marcando é milionário. A marca é essa aí viu a marca? Não viu? Tá bom. Três letrinhas. Vamos colocar DS duas letrinhas nunca tivemos problema. Beleza? Não sei se foi lavado ou se foi mal lavado. A boia parece que é nova mesmo. O cara lavou desse jeito. Meu Deus do céu. Tá. A sujeira essa sujeira solta ela pode entrar no abastecido. Verdade. Mas a parede encardida não. A parede encardida leva tempo. Olha lá. E vocês vão ver depois o tanque e aqui o copo com o protocolo águia aplicado. Eis o protocolo águia de limpeza de tanque de combustível. Olha o copo do sistema. Lembra aquelas manchas escuras que eu falei pra você perceber aqui na parede do recipiente. Olha como está agora. Higienizado. Olha isso. Lembra a sujeira aqui na peneirinha? Olha lá agora. Até ficou mais clara a peneirinha ainda aqui. Ficou até mais clara. Olha aí. sensacional, seus senhores. Então, é assim que a gente lava o tanque aqui. Desta maneira. Mais uma vez, eu falo pra vocês que mão de obra não se compara. Certo? Existem limpezas de tanque e existe o protocolo águia de limpeza de tanque. desde a trava montado ao contrário. Vocês podem ver a diferença na prestação de serviços. Aí você escolhe aquilo que você quer para o seu veículo. Está a caminhonete aqui. Já está fazendo também a par de bico. O cliente autorizou revisar os bicos novamente lá. Aí já foi pro nosso bombista. E como eu disse durante o vídeo, eu tenho quase certeza que esse será um dos vídeos. Você vai vir um monte de zeba. a União dos Ebas, a Associação dos Ebas Unidos do Brasil vai vir. E você não pode ficar falando de serviços dos outros que não tem condições, não tem sua estrutura. Não, 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 não. Um dia eu era entregador no supermercado. Eu fui fazer entrega do outro lado do rio que é do de Vazia Grande. Eu conheço Costa Verde. No fundo Costa Verde do antigo Yacht Club tem o embordador. do outro lado do rio fui levar uma compra lá de bicicleta, aquelas cargueiras. Fiquei até uma canola e fui lá do outro lado. Tinha que iria do outro lado do rio era uma casa de madeira de pau, é, o piso, não tinha piso, nem, nem, nem calçada bruta, nada, era tudo no chão, chão, chão mesmo, terra, é, pissarra mesmo. mas, estava varrida essa pissarra dentro da casa, varrida em volta, entrei dentro, tinha uma cozinha, aquelas panelas penduradas na parede, areadas, o fogão organizado, uma mesa com o enfeitezinho de uma rosa em cima da mesa ali, tudo organizado e cheiroso. Cheguei lá, o cara, o dono da casa, aqui ó, aqui eu guardei pra você, uma tubaína, daquelas que tem Vazia Grande, chamada Júnior, que tem gosto de chiclete, tomei aquela tubaína, foi a melhor tubaína da minha vida. Voltei. No mesmo dia, fui levar uma compra na casa dos Bacana, perto do mercado, ali no centro, na avenida, do clube, não sei o que, não sei o que. Cheguei lá, tudo bagunçado, bosta de cachorro, pra todo lado, aquele cheiro de ruína de cachorro, não me deram nem modinha, não ofereceram nem água. Moral da história, o negócio não está na estrutura, não está no seu ambiente, está sempre dentro de você, é você que faz a diferença, não a estrutura. Desde quando eu montei a oficina, quando nem tinha elevador, já trabalhava assim, tem que querer fazer o serviço bem feito, beleza? Tem que querer. Vamos reinstalar o câmbio na caminhonete, está aqui o milionário, ele trocou a boia, aí você já fez o teste, né, milionário, da boia? Já. A que estava aí não funcionou, e aí você botou um ADS e funcionou o painel, certo? Então já está a boia no novo lugar, senhores e senhores. e aqui eu vou mostrar para vocês agora a trava sendo instalada de maneira correta, olha lá. A caixa está uma beleza. Viram ali? Olha só como é que ela fica aprumada agora. tem que dar um trabalho para enxergar daquele jeito. Rapaz, é o milionário, é verdade, né? Rapaz, o cara sofreu com aquela trava e xingou. porque você fica aqui embaixo, olha. Não, e outra coisa, sabe o que acontece? Estava cheio de terra, estava cheio de terra, deve ter, ele começou a suar e começou aquela suadeira a colar na mão dele com pó, com poeira, com tudo, senhores e senhores. Então, a própria peça, a própria peça, ela ensina a montar. Olha aí, agora sim, higienizado, lavado, seco, no sol, travas devidamente instaladas na posição correta, boia nova, agora volta para a camionete. Serviço Top Gun. Bicos devidamente revisados, trocados à ponteira, olha aqui, olha lá. é bom, é bom, né? O cliente olha, quando for assistir esse vídeo, ele vai ver o bico recuperado, o bico revisado, trocado elemento. Hilux 2009, se eu não disse o ano dela até agora, é a Hilux 2009, excelente ano de Hilux, certo? E o bico dela é esse aqui, apresentando para vocês, ele dá reparo, toca a ponteira, tudo. vai chegar a um ponto que talvez não dê para fazer o serviço, mas 90% das vezes, você troca o reparo desse bico e fica bom. Eu já falei a quilometragem dessa camionete? Não estou lembrado agora, que ela ficou uns dias. De qualquer maneira, 242 mil quilômetros, só para confirmar. Está aqui ele mesmo, o Mr. Hilux, vai iniciar a montagem ali, olha o talento que ele deu ali para colocar esses bicos. Vocês lembram, lá no começo do vídeo, eu mostrei como é que estava de silicone ali e tudo, agora, daqui a pouco o milionário vai botar tudo novo aqui, tudo novo, botar o que precisa ser novo. Olha o bico aqui, olha lá como é que o retentor estava todo lambrecado de silicone. Não pode fazer isso, gente. Não pode, o serviço não pode fazer. O serviço não pode fazer, infelizmente. E lembrando, vocês lembram, recapitulando, esse serviço, o segundo cliente que tinha feito o bico e não para o tanto. vocês viram como é que estava o tanque, como é que estava o bico, como é que estava tudo. Certo? E como eu já disse durante o vídeo, a Associação dos Ebas Unidos do Brasil vão reclamar nos comentários e vocês vão ver. É que você fica queimando o serviço dos outros, não sei o quê. Eu não estou queimando o serviço de ninguém. Eu estou só mostrando a verdade e mostrando o jeito certo de montar. Então aprende aí, beleza, senhoras e senhores? Vamos acabar de montar aqui, agarrar na orelha. Hoje é segunda-feira! Serviço finalizado, senhoras e senhores. Agora vocês estão vendo aqui, ontem na correria santa não deu para pegar o detalhe, mas olha aqui, deixa eu virar o pescoço aqui, olha lá. Olha o bico agora com retentor novo. Aqui o retentor lateral também sem silicone. Não tem silicone. A chapinha aqui no lugar, olha a chapinha aqui no lugar dela. Olha ela aqui, segurando o chicote. Certo? Filtro de ar lavado. no cantinho ali, olha lá. Olha o outro bico aí, bem no meio aí, está vendo? Sensacional, né senhoras e senhores? Sensacional. Aqui, descarbonização. E, deixa eu mostrar a melodia e tem um negócio, vai lá, partida! Deixa eu mostrar um barulho para vocês aqui. o cliente, ele fez a turbina também em outro lugar. Aí está com barulho na turbina. Ele vai levar lá para ver isso aí. Olha lá, escuta o barulho. Acelera! 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 Sinistraço esse barulho aí na turbina, não é mesmo? Pois é, ele me fez com a turbina em outro lugar Ele vai levar lá pra ver essa parte da turbina A nossa parte aqui de descarbonização, vedação, limpeza de tanque, empalho de vidro Tá pronta, show de bola Como vocês acompanharam no começo do vídeo O silicone na tampa aqui não tem mais Trocamos os vedantes, certo? Trocamos os vedadores Aí quando você troca esses vedadores O representante oficial dos Ebas Unidos do Brasil Vai falar, é, mas é trocador de peça Ah, passar silicone em retetor, tá certo então Passar silicone em retetor, tá certo, olha lá E os quatro estão assim, beleza? A chapinha tá aqui agora no lugar dela Segurando o chicote, ela aqui Aqui, não é lá atrás Entendeu? Tenho certeza, como eu falei Vai ter muita gente falando que eu tô falando serviço dos outros Eu disse durante o vídeo Isso não é estrutura Isso aqui é só querer fazer Tira foto antes Tem o BDA 4x4 pra assistir Busque com excelência Show de bola, senhoras e senhores? Então tá pronto Serviço finalizado Pronto, protocolizado Agora a nossa parte tá pronta A parte da turbina Registrei o momento aqui Que aí é na turbina, beleza? Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser ir aqui E abraço Tchau